Fala galera aqui Ken, fala Vagabes trazendo mais um vídeo pra vocês e galera já estou aqui com os 4 treinos que eu vou fazer hoje sim, selecionei 4, tem aqui o treino de Siren Short, Grab and Throw, Epic Defense e Redirects, beleza? Selecionei 4 por causa dos níveis, não tem tantos níveis assim, cada treino né, vou começar aqui pelo do Siren Short né, porque vocês estão ligados, vou começar logo fazendo esse Siren Short aqui, vamos ver se o treino, será que eu vou fazer de primeiro aqui? Não né, não, a bola bateu no teto, quando bate no teto fode tudo, não pode bater no teto, a bola tem que ir sem bater, errei de novo, vamos lá, o importante é treinar, Já que eu estou treinando, vou fazer isso aqui e foi, tá, não foi tão bonito, peguei muito no chão a bola, tá, praticamente no chão né, mas já deu pra pro comecinho, esse treino aqui de Siren Short com certeza eu vou fazer, já que estou tentando treinar isso aqui já faz um tempinho, errei, errei a bola, tá, tem que pegar mais embaixo, estou chutando muito no lado dela, tem que pegar embaixo, vim aqui, E, nossa que golaço, que gol bonito, pô, eu gostei desse gol hein, esse foi bem bonito, sinceramente eu gostei, olha ele ó, saí do teto, ainda deu pra fazer um Fistalizinho legal, ó, foi bonito, foi bonito, vou ver essa terceira fase aqui, cadê a bola? Ué, calma aí, a bola sai, calma aí que eu não estou entendendo muito bem esse treino né, Ah, talvez, talvez, talvez seja isso então, deve ser, é, talvez seja isso, vou tentar fazer um pouco mais decente, vai, foi, foi, não foi, sério, será que é isso, não sei ainda mano, mas eu vou fazer desse jeito, Nossa, errei, vou fazer desse jeito, já que, tá, agora foi né, beleza, eu acho que é isso que ele, a intenção dele, que era sair do gol, não, esse aqui não foi da parede, não foi do teto né, Foi saindo do, do gol mesmo, ó, esse aqui parece ser muito da hora hein, e, nossa, pulei pra baixo, esse aqui parece ser bom, esse treino aqui, foi, nossa, ia ser muito bonito, Quase foi muito bonito, logo de segunda, quase esse gol hein, traço, nossa, que golaço, caramba, nossa, foi muito forte, esse foi, não, esse, esse mano, esse em um jogo nenhum, o goleiro nunca ia pegar, foi muito bonito esse gol, Beleza, só tinha 4 fases né, o treino de Sealing Shot, muito da hora, com certeza eu vou treinar, preciso praticar bastante o Sealing Shot, já que ainda sou bem noob nessa parte, Mas eu gostei sim do treino, pena que tem 4 fases né, mas mesmo assim já tá, já presta bastante, então vamos lá, vamos jogar o próximo treino aqui, vamos ver qual treino, Custom treino né, qual treino que eu vou fazer, eu vou fazer logo esse aqui do, do Lucas, acho que eu vou fazer, esse aqui do Grab aqui, Grab and Throw, Dribble, vamos lá, tem 6 níveis, vamos ver da escolher aqui ó, a bola cai aqui, 1 segundo, 1 segundo tempo, deixa eu ver, Ah tá, deve ser levar dominando a bola, é isso? É, deve ser levar dominando, é, isso aí, é do domínio, esse treino aqui é pra domínio, quer dizer, a primeira fase né, não sei se o, o treino, é, parece que o treino inteiro vai ser assim, Ah, errei já, errei isso aqui, como é que eu errei? Só dominar e ir retinho, ir retinho e dou, esse aqui é muito bom pra quem não tem um domínio de bola muito bom, sabe? Tentar dar free pra essas coisas, vamos ver se, é, pelo jeito é isso, pelo jeito é isso, dominar aqui e levar a bolinha pro gol, beleza, beleza, vamos lá, quarta fase, cadê a bola? Vem da direita agora, domina aqui, de boas e completo, beleza, só não fiz um de primeira até agora, que eu ainda ratiei né, ratiei na maiôna, cadê a bola? Nossa, a bola tá tricamuflada lá em cima, que domina, de boa e leva pro gol, vamos tentar fazer 5 pelo menos, 5 de 6 é bom hein, 5 seguida, 5 de primeira quer dizer, Ih, calma, acelera aqui, bate a bola, vem, ah, errei, errei o kick da bola, domina, agora vai com calma e leva pro gol, beleza, Esse treino aqui era bem de boas até, esse treino é pra aqueles que, ó, 67, é, pro air striker né, ele é pro, então combina assim, Pra aqueles que querem dominar o domínio, dominar a tática do domínio de bola, dominar em cima do carro é muito importante isso, Então é isso aí mano, vamos lá então pro próximo, tô até que fazendo rapidinho, esses dois treinos fiz bem rápido até, vamos lá, Porque esse aqui tem 16 fases né, esse aqui tem bastante, esse aqui é de defesa, então vamos fazer esse aqui, Esse aqui eu creio que eu vou demorar um pouco mais pra fazer né, então tá de boas, vamos lá, back with part, vamos ver a primeira fase, A bola vem aqui atrás né, direto, nossa, a bola vem mais rápido do que eu estava imaginando, mas defendemos de primeira, Beleza, defendemos de primeira, essa bala vem aqui, tá beleza, por enquanto tá suave, duas fases, dois acertos, Foi, esse eu fiz um treino bem parecido, foi nessa série de treinos eu fiz um bem parecido, Que eu tinha, olha se a bola pica no, ah a bola vai mais rápido, aí beleza, não era difícil, a bola foi meio rápida, Vamos lá, fizemos 3 centavos, nossa a bola, foi, 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 3, 3, fizemos bastante, tá seguido até agora, Bola pica, nossa mano, a bola parece que ganhou velocidade no pique antes, mas tava tranquilo pra defender, Vamos lá, o que a bola vai fazer? A bola vai voar pra frente, a gente, tá, é só atirar pro ladinho, Beleza, atirar pro ladinho, primeira, de primeira, eu preciso treinar bastante esse negócio de gol, A bola vai vir direto, nossa, calma, foi, beleza, ó, esse treino até que tá rápido, tô fazendo de primeira, De segunda, né, até que tá rapidinho, ah, a bola vai direto também, ah, esse aqui é de boa, beleza, Lá já chegamos na décima fase, a bola vai picar aqui e defender, Achei que a bola veio rápido dessa vez aí, ela veio devagar Ih, nossa, deu ainda, deu pra defender, entrei meio que no gol pra tirar essa bola 7 de 12 até que, ó, esse aqui vai direto também, vamos ver Ah, esse aqui tem que tirar pra cima, tá, errei aqui, tem que tirar pra cima e não pro lado, né, Aqui, vem embaixo e tira pra cima, beleza, estamos no final do treino, Vamos ver, a bola vai picar, abateu no... como? Nossa, que frangaço, hein, não, não, que frangaço Que eu tomei agora, a bola caiu, nossa, quase tomei de novo, é que eu dei double jump, a bola bate no teto e desce muito Não, aquele frangaço ali foi feio, hein, ah, essa bola vem rapidinha até, tá, vem rapidinha, dá pra... Deu certo, acho que esse foi o treino que eu mais demorei, de terceira, né, né, terceira, vamos ver, a bola vem Aqui tem que pegar de costa... Deu certo Travei a bola na trave, deixa eu até ver se ele play Nossa, dei um 5 save ali A bola vai... nossa, errei Cenário pra ter errado, beleza Beleza, então Foi aqui o treino do... de defesa, né, All Star Gold E 44% é que foi bem pra fazer tudo de... de... de primeira, né Eu preciso treinar bastante de gol porque eu não sou muito bom em defender Mas tá aí o treino Lembrando que eu vou deixar todos os códigos dos treinos que eu uso nesse vídeo na descrição, beleza Então vamos lá aqui pro próximo treino, próximo e último Quatro fases, só os prós conseguem Redirects, então vamos ver se só os prós conseguem Vamos ver se só os prós conseguem, não vou nem fazer... vamos ver, a bola vai bater na parede lá Ah, a bola vem mais ou menos aqui Tá, então aqui Tá, ia ser de primeira, mas eu não quero fazer desse jeito, né, porque foi uma merda Eu quero fazer... ah, errei Eu quero fazer um pouco mais bonito, senão não tem graça também Tipo assim Não, deu na trave Deu na trave, duas traves, deu antes Agora foi, beleza Beleza, foi a primeira, tem quatro fases A bola vai bater lá na parede Calma Ih, a bola vai rápido até Nossa, a bola vai bem rápido A gente tem que tentar pegar Errei Pra chutar ela Acho que tem que dancar Ah, desceu, a bola desceu Vem aqui Não Nossa, se eu completo no dunk, cara Ia ser muito bule Agora fiquei... agora fiquei maluco Se eu... foi? Foi Olha, até que foi forte Ah, mas eu queria ter feito aquele de antes Ah, mano Nossa, foi bem rápido, mano Pra ter batido no aerofólio ali, né Nossa Difícil pra defender essa A bola vai bater lá em cima Vai voar Vou tentar Ah, a bola bateu no teto Nossa, quase meti lá no ângulo de primeira A bola bate no teto aqui no final Ela me enganou um pouquinho Errei Esse aqui é um pouquinho mais difícil Errei de novo Vou fazer um freestyle só de zoeira Freestyle só de zoeira Freestyle é gol, tudo não é certo Ficou mais fácil até de fazer Nossa, mas foi bonito e cagado ao mesmo tempo Nossa, mano Vamos lá, última fase A bola vai vir Ah, beleza Tem que tentar Dankar Nossa, quase dankei de primeira Tá, pegar aqui Foi Ah, foi Foi de segunda Já completei Nossa, mano Gostei desse treino Pena que tem poucas fases Mas é bem Bem na hora dos redirects Já foi esses quatro treinos, né Fizeram por cento, né Bom, eu fiz Os quatro treinos que eu baixei Mas até que eu fiz rapidinho Então eu vou baixar outro treino Eu vou procurar outro lá nos comentários Do meu vídeo anterior Então quando eu baixar ele Eu volto, beleza Bom, galera Baixei o treino aqui Silver Dunks Training É treino de dunk, beleza Tem 13 níveis Então vamos lá Vamos embora Eu vou fazer esse aqui Vamos ver se a gente demora Ou se a gente faz rápido Ah, esse aqui dá pra fazer de primeira A bola vem de boas E a gente completa O dunkezinho Básico até Esse aqui da primeira fase Vamos ver se vai dificultando Logo depois Ah, não O que que me enganou O que que na parede Fazer sem a câmera da bola Errei Fazer sem a câmera da bola Desafio Desafio Nossa, Double Dunk Double Dunk sem câmera da bola Ah, sem câmera da bola Não é tão ruim assim Em certos ângulos Até que ajuda Ah, foi bonito Vamos ver se aqui Ih, mano A bola vai bem forte até Vai pegar aqui Errei Errei Mas aqui eu faço no ângulo Beleza Vamos lá Treino de dunk Faz aqui a bola Nossa Que troll Ela bate no teto Depois Nossa, errei Bate no teto Bate aqui E vem aqui Beleza Só dar uma calculada É só pensar um pouco O que que dá pra fazer A bola vai Esse aqui é simples também Pra fazer de primeira Foi Foi de primeira Pelo menos Ganhar dois níveis De primeira Ih, mano Esse aqui tem que fazer Dunk de costa Nossa Ih, pelo jeito Isso aqui vai ser difícil Isso, hein 2.000 anos Later Não 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 Creio Nisso Foi Ah, eu queria ter feito O de antes Ah, mano O de antes ia ser bem mais bonito Demorei Demorei pra fazer Esse aqui era até que difícil Pegar de costa Ah, outro de costa Outro de costa Ah, quase 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 Fui de primeira Ah, vou demorar de novo Pra fazer Demorei bastante Pra fazer o de antes Foi? Nossa Até que foi rapidinho Até que foi rapidinho Beleza Peguei um pouco a manha Demorei pra fazer o de antes Esse aqui foi até que rapidinho Foi de De quarta De quinta Até que rápido Ah, de novo aqui Errei Calcule mais ou menos Errei de novo O de abalavai Tente Não Tente dunkar Assim Foi, né Foi, aí Deu pra pegar um pouco mais a manha Desse dunk de costa É difícil É bem mais difícil que o normal Mas foi bonito É bonito fazer gol assim Esse dunk aqui Ih, a bola vai bater aqui Eu completo Beleza Esse aqui era mais de boa Mais de boa comparado ao de antes, né Esse aqui a bola vem rolando Toca Ah, toquei muito mal Nossa, toquei muito mal Só tocar pra cima E dunkar Beleza Esse aqui que a bola vem rolando É bem legalzinho de fazer Ah, de novo, ó A bola vem rolando Toca E Dan Errei Toca E Dan Dan Foi Beleza De segunda De novo E Ah, de novo assim Só que do outro lado agora Toca aqui Por cima E dan Dan Errei de novo, mano Tô errando Aqui Agora foi Sacanagem Fiz três seguidas De Duas cigarras Ué Esse cara Esse cara meteu um all drag no final, mano Isso aqui não é dunk Mas você tá fazendo um ceiling drag Você tá fazendo um ceiling drag Porque a noise é diferentão Errei Você tá fazendo um ceiling drag Isso aqui não é dunk Mas De Boas Foi Beleza Bom, esse último nível aqui Se entrar no de dunk Ele não Ele botou um all drag aqui no caso, né Mas eu quis fazer um ceiling drag Porque eu tô treinando isso Beleza 24% Treino de dunk Bom, galera Tive que atender o telefone Que bom que ele tocou Logo depois que eu acabei de gravar, né Os treinos aqui Então Obrigado aí Por todo mundo que fez os treinos Vou até Eu acho que eu não falei o nome, né Não falei Salve aí pro Lolo Ele fez o treino do ceiling shot Pro E2 Lucas O FG Lucas Gamers BR Pro Dani O Wild E pro Bola do Mar Do Kaká, né Beleza Então esses foram os treinos Fiz 5 treinos hoje Foi até que bastante Comparado aos outros vídeos Que eu sempre fazia 3, né Lembrando que o código desses treinos Vai estar tudo na descrição E se você tem um treino E quer que eu faça Um treino de um amigo Um treino seu Comenta aí o código na descrição Que eu posso trazer No próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Dos treinos e tals Eu sei que eu tenho muito Que melhorar ainda Tô tentando treinar o ceiling drag Eu quero ficar bom nisso Então é isso aí, galera Obrigadão por ter assistido o vídeo Até aqui Se vemos no próximo vídeo Aquele abraço Valeu E eu fui Salve pro Axel Rose Senhora Duda Caio Vini Sen Puyo Dead Samuel Balbino Major Darkstar BR Pro Fábio Playgame 201 Tio dos Todd Hero TM Dennis Creative Eduardo Henrique João Guilherme Hydrax Mutante Bicherry Riquelme Gamer Ana Caroline Kitslaw Prolip Mix Lightning Leonardo Santos Gui Palagi RyanMGBR Boss Noob E para o Wizard Plays, beleza? Então é isso aí, galera Obrigadão por ter dividido O vídeo até aqui Aquele abraço Falou! Tchau 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 Tchau